E aí galera, aqui é o Maravilhode, trazendo mais um vídeo aqui do Garden of War 2 e hoje não é sabadão do milhão, eu não tenho um milhão de coins, vocês estão vendo aqui em cima, tem 850 mil coins, então eu tenho tempo de juntar um milhão, então eu vou fazer o pack opening com esse dinheiro mesmo, por quê? Porque hoje, dia 16 de fevereiro, está programado para encerrar essas promoções aqui, eu não quero perder, ok? Então a gente vai abrir pacotinhos aqui e como eu falei lá no vídeo, no último vídeo que eu fiz sobre o álbum de figurinha, eu queria completar pelo menos um pacote e esse aqui é o que eu estou mais perto, esse aqui ó, o Zumboplus e Centro, então eu vou investir o meu dinheiro neste pacote para ver o que a gente tira, beleza? Então vamos lá começar sem delongas, 20% com todos os pacotinhos ali, menos nos temporários, né? Ah! Começamos bem! Começamos bem! Olha aí, rapaz! Como assim? Uma coisa, isso aí é do milho, né? Esse chapéu, mas eu tenho a impressão que eu tiro toda hora esse sorvete, eu não sei porquê, eu acho que eu já tenho alguma coisa de sorvete de algum personagem. Ah, que legal, galera! Legal, legal! Começamos bem, vamos ver se isso se mantém, né? Olha lá, vamos aqui no Zumboplus excêntrico. Vem, 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 super rara X1! Super rara X1! Isso é demais, cara! Caramba, estamos no ouro ainda desse galho. É que eu parei de abrir esse Zumboplus, eu abri por um bom tempo, por isso que eu estou mais perto de completá-lo. Se você não entende como é que se completa o pacote, só assisti o vídeo anterior que eu falo sobre as siglas do álbum. Consumível de novo, ali, super rara, mas pelo menos o X5, né? Nossa, só coisa feia! Nem sei quantos pacotes vão dar pra abrir, depois... Não sei se eu faço a conta deles... Tinha 850 e poucos, né? Vai, meu filho! Nossa, veio... De novo! De novo, Karateka! Que saco! Esse pacote aqui é muito fácil de acontecer, de vir... De vir em dois itens de variantes. Ó, os outros são todos 6, 7, é incrível, isso aqui vem... Vem quantos? 5 itens, ele é mais caro e vêm 5 itens, né? Eu nunca tinha me ligado nisso. Ridículo, ridículo! É, é o que me falaram, né? Não é como no GW1, que você completa os itens de customização de uma DLC ou da base do jogo. Aí o pacote tende a te dar melhores chances de tirar as estrelas X10, por exemplo, lá no GW1, que são... É o que todo mundo quer, né? Para evoluir de nível. Aqui, pelo jeito, fica patinando nesses consumíveis. Mais uma vez, super raro consumível, cara. Vamos lá, depois a gente vai ver o álbum, como é que ficou, se falta alguma coisa. É, cara... Caramba! A primeira foi o lendário, depois tudo o super raro dominou ali, o item mais raro, digamos assim, né? Que é o último item que aparece. Impressionante. Autoreanimação. Nem tenho nada disso aqui, tenho centenas de autoreanimação. Nossa, o que é isso, gente? Não, tá bugado, né? Não era para ser amarelo? Aí, caramba, bugou, velho. Tá verde de raiva. Não sei, na verdade, eu não sei se é assim mesmo, aquela customização. É a prata, né? E estava já prata. A customização dele estava prata, só que ele estava verde. Muito estranho. Até figurinha está bugando o PopCap, pelo amor de Deus. Ajuda nós. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. E a animação. Esse aqui até que é legal, né? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Se você estava no grupo esses dias aí, eu postei uma brincadeira sobre... GW1 raiz e GW2 Nutella. É só brincadeira aquilo, hein, galera? Não levem a sério. Os dois jogos têm os pontos positivos e têm os seus pontos negativos, né? Não! Caramba, velho. Caramba. Não vem nada, nada, nada. Vamos ver quantos pacotes vão dar aqui. Mas a conta... Ah, é só consumível. Só consumível, galera. Tem até aqui, olha. Aquelas tatuagens eu gosto ali. Aquelas tatuagens do Sintenador, que são bem loucas. Divididas por 28 mil. São 30 pacotes, cara. E pinogum... Eu fiquei impressionado com esse consumível aqui. Ele é... Ele é como se fosse um mega consumível. Mal difícil tirar. Pelo menos pra mim. Aê, tatuagem. Só que variante de tatuagem. Ah, meu filho. Nossa. Esse lag mata o pai. Mata o pai. Banheiro. Não, não foram 30 pacotinhos, não. 850 mil dividido por 32. 26 pacotes. Ó, uma tatuagem legal ali, hein. Essa... Da capinha do... Da rosa. Muito bonita. Adesivo de cola ali. Nossa. Puta besteira. Ó, mano. Isso aqui matou o jogo. O álbum, assim, sabe? Isso aí é ridículo. Essas variantes feias. Ahn... Napolitano prata. Até essa tem variante. Caramba. Fiquei até curioso que eu gosto da Napolitano. Antes da tatuagem. Vamos lá. Que é o citrinador congelado. Ai, meu filho. Legal isso aqui, hein. É o que eu sempre falei. As raras são as mais bonitinhas. As mais legais. Não sei. As em comum. A rara em comum, assim, sabe? Normalmente são as que eu gosto mais. Olha que legal. Engraçado, sabe? São as nossas customizações engraçadas. Ó, fiz as contas aqui. Com um milhão de moedas. Pagando 40 mil. Eu abria 25 pacotes. Agora com essa promoção. 850. Estou abrindo 26, né? Então, já... Olha como a promoção é legal. Com menos dinheiro, estou abrindo mais. Se fosse um milhão de moedas, eu ia abrir 31 pacotes. Isso aí é bem legal. Ah lá, de novo, de novo. Pera aí. É da hora isso aqui, hein. Guerreiro Roxo Prata. Mano! Pra que isso? Que feio! Guerreiro Roxo. Aí tem o nosso prato que não dá pra ver. Zoado. Opa, mais uma tatuagenzinha. Mais um empinogumelo. Horrível. A tatuagem da rosa sempre fica legal. Igual a tatuagem dos treinadores. Normalmente são legais. Esse treinador é legal quando ele vira bola. A tatuagem você vê ela de outro jeito, cara. Caramba, nem super raro veio. Que fase, que fase. Vamos. Acho que faltam umas três só. Três. Não sei se vai dar pra três ou... Será que vai dar pra quatro? Vamos ver. Peixe escamoso. Legal. Completamos a pizza. Nossa, o Karateka veio que veio hoje, hein. Caramba, estamos no prato ainda dessas paradas. Tem coisas que a gente está muito devagar ainda. Ah, não acredito. Isso vai ser na primeira, cara. Lendária. Vamos lá, Popcap. Dá uma colher de chá pra nós. Vai. Caramba. Estrambulho aqui. Caramba, eu nunca, nunca coloquei essas... Tem umas coisas que eu não coloquei. Isso aqui eu já usei. Olha aí. Vamos por ouro. Acho que vai ser o último pacote. É isso mesmo? É, o último pacotinho. Poxa vida. Começamos tão bem, cara. Mas tá bom. Vamos reclamar não. Porque ultimamente está... Até que eu tive sorte pelo que eu vejo aí do pessoal falando. Tem gente que me falou... Ah, vamos gastar, né, esse dinheiro. Que falou que... Não, porque antigamente era mais difícil tirar... Mano, eu vejo um monte de gente que completou os lendários no começo do jogo. Como que era mais difícil antigamente? Ah, eles mexeram isso aqui. É lógico, a gente tem outras possibilidades de pegar lendários. Só que eles inventaram mais itens lendários, né, mais chapéus. Então, né... Nunca se completa a parada. Eu vou abrir um de 12. Um de 6. Então, vamos lá. Vai, meu filho. Por favor. Tá. Irrível. Tá vendo? Se abre de 40 mil... Vem, tipo, o X5. E aqui vem o X3. Melhor tirar aqui, tá ligado? Muito caro os pacotinhos, mano. Vamos lá. 6. Vamos ver. Eu acho que eu venho um lendário de 6. Que, na verdade, é o de... É de 5. Eu não lembro mais o preço normal desse cara. Eu acho que eu nunca vi ninguém tirar. Nossa, como vem bem pouquinho, né, o X1 e tal. Bom, vamos lá no álbum. Vamos dar uma verificadinha como que ele ficou. Ó, ainda falta coisas pra caramba do... O Upshooter de acessório tem dois de zumbópolis excêntrico. E o zumbópolis excêntrico é o cara que eu tenho menos coisa pra tirar, cara. É impressionante. Vamos dar uma olhadinha no chapéu. Que a gente tirou. Acho que foi do milho. Vamos dar uma olhada. Aparência. Chapéus. Esse lendário aqui, eu testei com vocês? Acho que não, hein. É uma bola de sorvete. Vamos ver. Eu nem li o nome verdadeiro, né. Mas é uma bola... É um sorvete com... Sorvete napolitano com uma cereja em cima. Cereja a gente coloca em bolo, né. Não no sorvete. Olha lá. Ah, é uma boquinha na frente que vai guspindo a cereja. Tá. Tá, vamos lá dar uma olhadinha naquele ninho lá, estranho. Que eu não tinha... Acho que eu não mostrei pra vocês. Ah, ele ataca... Ataca ovos. Ah, legal. Legal. Então é isso aí, galera. Esses foram... Esse foi o lendário que eu tirei. Acho que esse lendário do... Desses ovos aqui é um daqueles novos que eu falei pra vocês que vieram com... Eu acho que alguns deles... Eu acho que veio com um portal. Eu não sei, cara. Realmente eu não lembro. Mas tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um abração do bigode. E... Tchau. 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 Tchau.